Olha, criminosos explodiram o caixa eletrônico de uma agência bancária no município de Riachão do Dantas. Informações iniciais dão conta de que a ação foi praticada por 10 homens fortemente armados. Os caras são profissionais. O comandante do 7º Batalhão, Tenente Coronel Cleberson Pinheiro, traz agora as informações. Roda. Por volta das 2 horas da manhã desta quinta-feira, nós recebemos uma denúncia anônima através do 190, dando conta de que houve um estouro de caixa na agência do Bradesco da cidade de Riachão do Dantas. De imediato, nós deslocamos as equipes do 7º Batalhão para o local, onde foi constatada a veracidade do fato e solicitamos o reforço do comando de operações especiais e equipes da Polícia Civil no sentido de diligenciar para efetuar a prisão desses meleantes. Infelizmente, fizemos diversas buscas na região, mas não obtivemos êxito. A agência, toda a parte do cash da agência estava destruída e a gente não sabe precisar se foi levado algum numerário, algum valor da referida agência. Geralmente, o valor não é divulgado exatamente para um tipo de proteção que as instituições bancárias acabam se utilizando. Agora, o fato desses bandidos agirem dessa forma mostra de fato que trata-se de profissionais, repito. Agora, isso expõe cada vez mais como a população do interior do Estado está cada vez mais desprovida de insegurança. Porque, veja, eu pergunto a você, tinha delegacia aberta nesse momento? Tinha delegado? Tinha polícia no município? A gente sabe que delegado hoje cuida de três cidades ao mesmo tempo. Eu nunca vi isso. Então, esses caras, os criminosos, se aproveitam exatamente dessa situação. É público e notório. Então, torna-se até fácil para esses caras agir da maneira como agiram. Infelizmente, vamos aguardar as investigações da polícia.